Eu quero que vocês cantem, mas cantem e fogem comigo. Isso é mentira, isso é mentira. Só partinho demais, isso sim. E também tem uma outra frase que é... Porque sua mãe não deixa... Sua mãe não deixa você me ter. Me ter, pessoal. Então cantem. A sua mãe não deixa você me ter. E foge comigo. O que tá bem, claro? Ok. Ok? Ok. Música Foge, foge, vou me foge 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 Por que, sua mãe, nunca vai saber Por que, sua mãe, não deixa você me ver Ai, nojenta Foge, foge, vou me foge 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 Por que, sua mãe, nunca vai saber Por que, sua mãe, não deixa você me ver Ai, nojenta Ai, nojenta Ai, nojenta Ai, nojenta Vamos lá, nojenta Vamos lá, nojenta Não, tenho Vamos lá, nojenta Fala Foge, foge, foge Faz Foge 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 Pode, pode comigo, por favor Porque sua mãe nunca vai saber Porque sua mãe não deixa você me ver Ai, por que? Ai, por que? Ai, por que? Vai, posso, me pode? Vai, só de comigo. Vai, posso, me pode? Vai, posso, me pode? Ai, hoje eu vou Se inscreva no canal.